Boa noite, que a graça do Senhor continue a transbordar em vossa vida. Irmãos amados, eu vou convidá-los para abrir comigo a Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. No culto 19 e 30 eu vou pregar sobre o Deus maravilhoso, uma mensagem preciosa que Deus me deu em Isaías, citando até o texto da conversão de Espúrgio. Mas agora, às 17 e 30 eu orava hoje à tarde, das mensagens que já tinha pronta, Deus tocou o meu coração para compartilhar a mensagem com você. Você sabe, saberá porque Deus quis falar com você nesse texto. Eu convido a igreja para se coloque de pé. Nós vamos ler um versículo só. Efésios capítulo 4. Nós leremos o versículo 29. Eu lerei uma vez, a igreja segunda vez, todos nós terceira vez. Diz assim a palavra do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Todos juntos, para que guardemos o texto na mente e no coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Pai, exalta, ó Deus, ó Pai, a teu nome, o nome de teu filho, neste sermão desta noite. Ó Pai, tal qual diz o texto, ó Pai, que da boca do pregador não saia nenhuma palavra podre, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, para o crescimento espiritual dos irmãos, de acordo com o que cada um necessita, transmitindo a tua graça e a tua bênção. Mas que essa não seja só a palavra deste pregador, mas a palavra de cada um de nós, todos os dias, no nosso dia a dia. Ó Pai, porque muitas vezes com as palavras abençoamos, mas com as palavras destruímos. Ó Deus, com a palavra, ó Deus, ó Pai, reconhecemos e honramos como o Senhor manda, mas com a palavra ferimos, ó Deus, ó Pai, as pessoas que amamos e às vezes até os que te servem. Deus, perdoa os nossos pecados. Deus, que a nossa língua não sirva para matar, que o Senhor lave a nossa boca. Ó Deus, e que nós falemos de acordo com a tua vontade. Usa, Deus, esse pequenino servo para exaltar o nome de Jesus. E fala com a igreja do Guaradois. Ensine a ela como é que ela tem que usar a sua boca. Mas não fale somente com ela. Fale com todos esses irmãos que vão entrar, ó Deus, ó Pai, no YouTube da nossa igreja ou no site para ouvir a mensagem. Que estes todos do teu povo, onde quer que estiverem, sejam alimentados por ti e aprendam a usar as suas palavras para a glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados amigos e irmãos. Outro dia, amados irmãos, eu fiquei sabendo de uma irmã que estava um pouquinho acima do peso, um pouquinho mais gordinha, e de repente, alguém no lugar em que ela trabalhava, chegou para ela e disse, parabéns, que bom saber que você está grávida. E ela disse, eu não estou grávida. E a pessoa não sabia onde esconder a sua cara. Quantas vezes, irmãos, as pessoas são faltas de sabedoria no uso das palavras. A Bíblia nos fala muito sobre isso. Provérbios 10, 19, diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 15, 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 17, 28, diz que até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é tido por sábio. Provérbios 18, 21, nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 25, 11, nos diz que como maçãs de ouro, em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E nessa noite, irmãos, nessa carta escrita à igreja de Éfeso, para mostrar como a igreja de Cristo deve ser e como ela deve atuar, e o que Deus fez por ela, nós vamos seguir agora o padrão, amados irmãos, que Paulo usa, em Efésios 4, 22 a 24. Ele, nesse texto, usa o padrão da vida cristã, que, para que nós cresçamos em santificação, nós devemos tirar a roupa do velho homem, da velha natureza, jogar fora, sermos renovados em nosso entendimento, amados irmãos, pelo espírito do próprio Senhor e pela sua palavra, e logo em seguida vestirmos a roupa do novo homem, que é criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a metodologia de Paulo, amados amigos e irmãos, até, pelo menos, o versículo de número 2, do capítulo 5. Paulo fala, então, de tirar a velha roupa, ser lavado no entendimento pelo Senhor, e vestir a roupa da santificação da nova natureza em Cristo Jesus. E, ao seguir, então, essa metodologia, o Senhor usa o apóstolo Paulo para nos ensinar aqui como usar as palavras. Como você tem usado as palavras? Como é que você usa as palavras dentro de casa? Como é que você usa a palavra com a sua esposa? Como é que você usa a palavra com seus filhos ou filhas? Como você tem usado as palavras no seu trabalho? Como você usa as palavras da igreja? E como você usa as palavras até no meio de comunicação da internet? Como você tem usado as palavras? A palavra de Deus, neste versículo, quer te ensinar como usar as palavras. Inicialmente, o texto nos diz, fuja da palavra podre. Em primeiro lugar, como usar as palavras? Em primeiro lugar, fuja da palavra podre. Versículo de número 24 diz assim, o versículo nós, 29, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe aqui, amado irmão, no grego significa a palavra podre, uma palavra que destrói, uma palavra que traz, amado irmão, destruição, que traz mau cheiro, que acaba com a vida daquele que escuta. Então, primeira verdade sobre como usar a palavra, fuja da palavra podre. Isso é muito importante, irmão. Que tipo de palavra podre a gente pode dizer? Palavra torpe, palavra torta, palavra suja, palavra que destrói. Esse próprio capítulo fala conosco sobre isso. Primeira coisa, você fala sempre a verdade? Vamos ler o versículo 25? O que é que diz o versículo 25? Vocês vão ler para mim. Um, dois, três. Leiam, por favor. Por isso... Uma maneira de falar a palavra podre é mentir. Você mente. Nesse modelo de Paulo aqui, amado irmão, você tem que tirar a roupa do velho homem. Pare de mentir, ele diz. E fale cada um a verdade. Certo? Mude a sua maneira de pensar. E, em terceiro lugar, vista a roupa do novo homem, porque somos membros uns dos outros. Meu irmão, você é mentiroso? Você fala mentiras para não ter problema com os outros? Você é daquele tipo de pessoa que alguém liga, você fala, manda dizer que eu não estou? Ou você é daquele tipo de pessoa, amado amigo, irmão, que paparica as pessoas e as bajula para que elas façam o que você quer, mas o que você diz a elas não é verdade, não é sinceridade e não é o sentimento do seu coração? Mentira é palavra podre. E mentira não é só dizer algo que não é verdade. É dizer algo também que parece que é verdade, mas nós não sentimos que é assim. O pai da mentira, a Bíblia diz que é o diabo. E a mentira não se sustenta por si mesma, porque ela nem sempre existiu. A mentira é uma deturpação da verdade. A verdade sempre existiu. E para a glória de Deus, um dia a mentira vai acabar. E Jesus chama os fariseus de filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. E quem adota a mentira como estilo de vida, demonstra na prática que não vive como um filho de Deus. Vive como um filho de Satanás. A mentira habita na sua boca. Se você é um mentiroso, peça perdão ao senhor hoje pelo seu pecado. Comece a falar a verdade. Entenda que você deve fazer assim, porque se nós estamos juntos aqui, nós pertencemos ao mesmo corpo. E o nosso senhor é o senhor da verdade. Mas que de outra maneira nós podemos falar palavras podres, irmãos? Versículo de número 31. Leamos todos o que Paulo diz aí? Nesse mesmo texto. Eu vou seguir no texto aqui com você. Irmãos, a gente tem que preservar o coração da amargura. Quando o coração está magoado, está azedo. Não tem jeito, irmão. Vai sair da boca a palavra que não abençoa. Jesus disse, amado irmão, que da abundância do coração saem as nossas palavras. O homem fala o que está no seu coração. Se você tem o coração amargurado, você não vai abençoar as pessoas. Mas ele diz que nós não podemos nutrir a amargura no coração para não dizer uma palavra podre. Mas ele diz também que nós temos que eliminar da nossa vida, irmãos, a cólera, a ira. Ficarmos nervosos demais. Nós que temos temperamento forte, devemos pedir a graça de Deus nesse sentido. Porque se alguém faz as coisas contra nós, a Bíblia diz lá em Romanos 12 o seguinte, Deus diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós que temos facilidade de falar, devolvemos muito rápido. E aí fazemos com que a pessoa perca a bênção da disciplina, ou se é ímpio, ou até a bênção da ira de Deus. Então, meu irmão, quando alguém bater, peça a graça de Deus. Eu tenho pedido isso. Nesses últimos meses, Deus tem me dado a bênção de calar para a glória dele. Talvez nos últimos quatro, três. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria. Servo de Deus não tem que ficar em gritaria. Irmão, outro dia eu fiquei sabendo, ouvi a triste história de um obreiro, um pregador, formado do Instituto Bíblio Maravilhoso do Brasil. E ele estava trabalhando numa congregação, mas lá no bairro em que ele trabalhava, ele pregava bem, tinha uma personalidade alegre. Mas dentro de casa, ele e a mulher gritavam um com o outro o dia inteiro, e você ouvia barulho até de pratos e copos quebrando. E, de repente, outro dia foi visitar a igreja outro obreiro, foi convidar um vizinho dele, falou assim, para a igreja daquele cara ali? Ele e a mulher dele se gritam o dia inteiro, se agridem o dia inteiro, lançam até copos e pratos um no outro. O que eu vou fazer na igreja desse hipócrita? Irmãos, a nossa atitude pode ser um escândalo. E o senhor disse, ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Cuidado, irmão, para de blasfemar, para de reclamar na sorte, para de falar mal de Deus. Se você estiver sofrendo, como eu preguei de manhã, desabafe, abra seu coração para o senhor, mas nunca culpe Deus, porque Deus não é culpado dos seus erros. E ele é soberano, e ele é santo, e se você é crente, a Bíblia diz que tudo que ele faz para você é o melhor. Então, meu irmão, fuja dessa blasfêmia, e também, assim, da malícia. Você não tem que andar usando a sua palavra para seduzir outras pessoas, principalmente você que é casado, que já tem família no senhor, a sua palavra não é usada para prender, para seduzir, para destruir, para levar outra pessoa ao pecado. Cuide com a malícia. Mas o versículo 32 nos dá a resposta a isso. Como fugir dessa palavra podre? 32, vamos ler todos o que diz? Antes. A maneira correta de fugir da palavra podre, então, de maneira positiva, é tratar os outros com benignidade. É entender que você cometeu contra o senhor pecados de peso infinito. Então, você vai poder ter compaixão daquele que erra contra você, daquele que é inseguro, que te ataca porque é inseguro, ou muitas vezes tem inveja de você, é invejoso, não consegue ver seu bem, dói o cotovelo dele. Tenha compaixão dele, pobrezinho. Ele precisa crescer espiritualmente. Ele está longe do senhor, às vezes até estando na casa de Deus. O texto diz aqui, perdoe uns aos outros. Nós temos que nos perdoar. Sabe por quê? Porque Deus em Cristo nos perdoou. Irmãos, se nós usarmos as palavras de maneira errada, nós apagamos o Espírito Santo. Já teve vezes, irmão, que eu falei uma palavra, estou dando testemunho para você, e eu tinha toda a razão, mas eu falei a palavra para confrontar, reagindo ao que a pessoa tinha feito errado comigo, e na hora que eu falei a palavra, eu senti a tristeza do Espírito Santo no meu coração, na hora. Confie em mim, não fale. Eu baixei a cabeça, Deus, que besteira. Como é que eu sou capaz de agir desse jeito? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós eliminemos a palavra podre da nossa vida. Certo? Aqui o versículo 30, nesse contexto de palavras, olha o que diz o versículo 30, leia comigo. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ah, irmãos, quando a gente entristece, o Espírito Santo é terrível. Como eu disse a você, a gente sente na hora, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, meu irmão, fuja da palavra podre. Não fale mentira. Não fale malícia. Não grite com sermão. E até quando alguém te bater demais, se você está doido para responder, sai correndo para lá. Mas pede a Deus graça. E fale a palavra de maneira compassiva, benigno como o Senhor Jesus era. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Use as palavras, irmão, de maneira correta. Fuja da palavra podre. Se você, meu irmão, é uma pessoa que, quando se junta com o incrédulo, você só fala palavrão, você vai jogar bola aqui na quadra, você, na igreja, se porta corretamente, mas vai jogar bola na quadra com quem não é crente, você ouve os piores palavrões na sua boca. Lave a sua boca em nome de Jesus. Você não pode falar a palavra podre. Você foi comprado pelo Senhor. Seu coração vai falar do que está cheio da sua boca. Se cuide, meu irmão. Fuja da palavra podre. Se você tem falado alguma palavra podre, confesse hoje o seu pecado. Peça perdão a Deus e diga, Senhor, lave a minha boca. Se você tem difamado o caráter de outro, se você tem destruído uma pessoa diante dos outros, peça perdão pelo seu erro hoje. Fuja da palavra podre. Em nome de Jesus. Amém. Mas como usar as palavras? Em primeiro lugar, fuja da palavra podre. Em segundo lugar, fale a que edifica. Como usar as palavras? Fale a que edifica. O versículo diz, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificar são. Irmãos, a nossa palavra tem que ser usada para levar os outros a crescerem. A nossa palavra tem que ser usada para levar as pessoas a crescerem espiritualmente. Paulo diz que a palavra que temos que usar tem que ser aquela que é unicamente boa para edificação. Se a sua palavra não vai edificar, não vai abençoar, fique calado em nome de Jesus. A sua palavra tem que abençoar as pessoas a ponto que elas cresçam espiritualmente. A sua palavra tem que ser usada para fazer discípulos. A sua palavra tem que ser usada para anunciar o evangelho para que as pessoas se convertam. A sua palavra tem que ser usada para que o reino de Deus cresça. A sua palavra tem que ser usada para mudar a realidade onde você está. Que você não use a sua palavra para destruir. Que você não use a sua palavra para delegrir. Que você pare de usar a sua palavra só para criticar. Que você abra a boca para ser uma bênção e para edificar, para construir, para fazer a igreja crescer em nome de Jesus para a glória de Jesus. Fale palavras que edificam. Provérbios 15 e 4 diz o seguinte, preste atenção, a língua serena é árvore de vida. É como você pegar um fruto da árvore da vida. mas o perverso quebrando o espírito. Ah, irmãos, quantas vezes a gente está numa discussão e você quer ganhar a discussão, você ganha a discussão, mas você perde o amigo. Então, muitas vezes, amado irmão, nós temos que perder a discussão. Minha esposa, vocês sabem, ela também se formou no Ibel, ainda que a distância, e para a glória de Deus ela prega. E um dia eu estava ouvindo ela pregar e ela contou uma ilustração muito interessante. ela contou a ilustração de que certa feita o marido e a mulher iam no trânsito para determinado lugar. E o marido ia dirigindo. E aí a mulher falou, vira à direita. A pessoa, não, à esquerda. Ela falou, vira à direita. Ele, não, eu vou à esquerda. Ela, vira à direita. Na sua casa não acontece isso, né? Vê, eu vou para a esquerda. E aí ele foi. E aí, chegando lá, ele foi à esquerda e não era aquele lugar. Aí virou para lá, você tinha que ter falado mais comigo? Você tinha que ter insistido? Você tinha que ter brigado? Como é que você me deixou errado desse jeito? Ela virou para ele e falou assim, é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Muitas vezes é melhor ficar calado. Se não vai mudar nada, se não vai atrapalhar o reino de Deus, a pessoa vai se sentir vitoriosa, fique na paz. É melhor ser feliz do que ter razão. Ah, irmãos, Provérbios 15, 4, 14, diz o seguinte, o coração sabe e procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Quem é insensato só fala tolice o tempo todo. Ele se apacenta, imagina, é pastoreado pela tolice o insensato. É isso que o texto está dizendo. Você é o insensato, você só fala tolice, as suas palavras trazem destruição onde você está. Que Deus tenha misericórdia na sua vida. Meu irmão, você quer ser abençoado? Você quer ser uma bênção? Você quer ser próspero onde Deus te colocar? Você quer ver o bem? Salmo 34, 12 a 14, diz o seguinte, quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem tolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Se você quer ser feliz, se você ama a vida e quer ter longevidade, põe um freio na sua boca. Refreie a sua língua do mal. Não deixe os seus lábios falarem dolosamente para destruir a imagem do outro e a pessoa do outro. Fuja do mal, pratique o que é bom, procure a paz, empenhe-te por alcançá-la. E aí você vai viver uma vida de tranquilidade e uma vida de bênção para gloriar do nome do Senhor Jesus. Como usar as palavras? Fuja da palavra podre, fale a que edifica. Mas como usar as palavras? Fale o necessário. Fale o necessário. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Fale o necessário. Ah, irmão, nós vamos ler aqui o versículo. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação. Conforme a... Conforme a... Se não tem necessidade, fecha a... Boca. Eu fico perplexo, amados irmãos, às vezes as pessoas estão lá fora e eu sou pastor, eu estou conversando com alguém, de repente outra pessoa que não tem nada a ver, está no meio da conversa. Já parou para ver um negócio desse? Certo? É uma falta de noção total. A gente tem que ter sabedoria, irmão. O texto diz que a gente tem que falar o necessário. Quando a gente não é convidado para falar, a gente tem que calar a boca. E aqui, fala para você alguém que Deus deu o dom de falar. E também tem que refrear a sua boca. Porque as palavras têm que ser usadas para a benção e não para a maldição. Muitas vezes, irmãos, a gente fala o que não deveria. Algumas pessoas dizem assim, podia ter ficado calado, podia ter ficado em silêncio, edificaria mais se não falasse. Irmãos, nós temos que falar o que é necessário. O que não é necessário, não precisa ouvir. Ah, irmãos, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,14, diz, exaltamos-vos, alguém que está desanimado, consola aquela pessoa, ore com ela, seja um instrumento para pastorear seu coração, coloque a palavra na terra do seu coração para que ela seja pastoreada. Certo? Se você encontra alguém fraco, ampare-o com as suas palavras, abrace-o, anime-o, e seja paciente com todas as pessoas. E assim, nós vamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Leia comigo também, Tiago 1,19,20. Tiago 1,19,20. Nós vamos ler esse texto, certo? Tiago, capítulo 1,19 e 20. Tiago 1,19 e 20. Vamos ler esse texto da palavra de Deus? Vamos lá? Vocês vão ler para mim. Vamos lá? Sabeis estas coisas, vocês. Ah, irmãos, aqui Tiago está ensinando a igreja como ouvir sermões e como você deveria se portar quando você entrasse na igreja. Mas isso aqui que Tiago ensina não serve só para como ouvir sermões, serve para a vida inteira. Se a gente quer ter um casamento abençoado, se a gente quer ter um relacionamento abençoado, olha o que o texto diz aqui, saibam estas coisas, meus amados irmãos, é para você que é irmão, para crente, e para mim também. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Fique esperto, se disponha, abra o ouvido. Por que você acha que Deus te deu dois ouvidos e uma boca só? É para que você ouça mais do que fale. E aí ele vai e fala aqui, olha, seja homem, todo homem disposto para ouvir. Tardio para falar, a ideia é retardado para falar, que você seja até meio retardado, meio mongol para falar. Entendi. É melhor ser voado do que falar de pressa, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, nós temos que falar o necessário. Fale o necessário. Outro dia eu ouvi uma ilustração que o reverendo Antônio Elias, grande avivalista neste Brasil e da igreja presbiteriana do Brasil, servo de Deus precioso, nunca seria, nunca aceitaria ser chamado de grande. Ele foi pregar em Campina Grande, na Paraíba, botaram um cartaz lá assim, vai pregar aqui o grande servo de Deus, Antônio Elias. A primeira coisa que ele pregou, pegou o microfone e falou assim, eu vi na rua aí um cartaz, um outdoor, dizendo que vai pregar o grande servo de Deus. Se é grande, não é servo. Ou é grande ou é servo. Se é servo, é pequeno. E ele dizia, eu sou servo, eu não sou grande. Mas ele estava discipulando. Muitos pastores do Brasil, irmãos, foram discipulados pelo reverendo Antônio Elias. Reverendo Caio Fábio Pai foi discipulado por ele. O filho, também, em um determinado momento. Reverendo Hernandes Dias Lopes foi aconselhado por ele. Reverendo Jeremias Pereira também foi aconselhado por ele. Reverendo Antônio Carlos Costa, filho na fé dele. Todos pastores de destaque e que são grande bênção na vida dessa denominação. Um pastor precioso. Mas ele, irmão, chegava e pregava e lia, por exemplo, um texto. Ele lia um versículo. Adão, onde estás? Um dia eu vi um sermão dele que eu achei muito legal. Ele falou assim, perguntas essenciais para a vida. Em primeiro lugar, onde... Ele falou assim, onde estás? O que fazes aqui? Por que ainda te demoras? E ele pregava sobre essas três perguntinhas cheio da unção do Espírito Santo. Um sermão de 20, 25 minutos no máximo. Quando ele fazia o apelo, todo mundo ia na frente quebrantado para se reconciliar com Deus ou para comprometer-se com o Senhor Jesus naquele momento. E ele estava discipulando um dos seus alunos pregadores. E nós, pregadores, principalmente os que gostamos de sermões positivos, temos que tomar cuidado. E o pregador falava, pastor, eu tenho que expor o texto todo. E nem que for uma hora e meia, eu tenho que pregar. Ele falou, meu filho, fale menos. Meu filho, fale o necessário. Você tem que deixar o povo com gosto na boca e com vontade de ouvir a palavra de novo. Você não precisa pregar toda a Bíblia num sermão só. Fale o que é necessário. Essa é uma tentação do pregador. Todos os cursos de homilética que eu já dei, falei sobre isso. A gente tem que falar o que é necessário, porque tem material demais. A gente tem que falar o que é necessário. Se isso é realidade na pregação, quanto mais na vida, irmão. Que nós falemos o que é necessário em nome de Jesus. Amém. Mas como usar as palavras? Nós já aprendemos em primeiro lugar qual é? Fugia da palavra. Depois fale a quê? Depois fale a? E agora fale para abençoar. Fale para abençoar. Eu vou ler o versículo 29 todo uma vez, você lê a segunda vez. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você lê o mesmo versículo. irmãos, o texto diz que a palavra tem que transmitir graça. Quando eu prego para você aqui, você tem que ser abençoado, porque nós acreditamos na doutrina reformada que a pregação é um dos meios de graça. Então, quando nós pregamos a palavra, o Espírito Santo derrama a sua graça, a sua bênção sobre a sua vida. A pregação é meio de graça. Mas Paulo amplifica, amado irmão, esse sentido, dizendo que não só na pregação a graça tem que chegar na nossa vida, mas na palavra comum, amados irmãos, a graça de Deus tem que estar presente na nossa boca para abençoar o outro. Então, fale algo que abençoa. Fale algo que traga edificação. Se a pessoa está em pecado, fale uma palavra que aleve a confissão. Ah, meu irmão, se a pessoa quer aprender a Bíblia, estude com ela e fale uma palavra para que ela cresça no conhecimento de Deus. Na sua casa, fale uma palavra que toque o coração da sua esposa e a faça ser uma mulher mais parecida com Jesus. Fale algo que abençoe o coração do seu filho para que ele seja quebrantado, para que ele seja tocado, para que ele, amado irmão, pense e mude, irmão, para a glória e honra do Senhor Jesus. Irmão, provérbios 12, 18, a palavra diz assim, há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Ou seja, fere todo mundo. Acaba que fala demais, acaba machucando todo mundo. Mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Louvado seja Deus. Oh, irmão, louvado seja Deus. Sua palavra traz cura para os corações? Você não é médico, mas a palavra que você fala traz tanta saúde para o coração, deixa o coração alegre, que até a saúde da pessoa depois é curada? É medicina para o coração? Em Colossenses 4, 6, o apóstolo, comparando com esse texto, diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Tem que ser uma palavra gostosa, temperada com sal. O que é isso, irmão? Quer dizer que toda vez que a gente for conversar com alguém, a gente tem que pegar um montinho de sal e colocar na língua, certo? E aí falar com sal? Não, irmão. Sal, na Bíblia, era usado para preservar o alimento, para livrar o alimento da putrefação. Então, a sua palavra tem que livrar o seu irmão de apodrecer o pecado. e tem que livrar esse mundo da podridão do pecado. A sua palavra tem que abençoar. E uma maneira que a sua palavra vai abençoar é quando você abrir a boca para apagar o Evangelho. Para anunciar a graça de Jesus. Para anunciar que o pecador só pode vir a Deus porque Cristo Jesus deu a vida na cruz do Calvário para apagar o seu pecado. Fale, amado irmão, a palavra que abençoa. Paulo diz que essa palavra tem que ser temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. Ah, amados irmãos, que Deus nos dê sabedoria no uso das palavras. Que as nossas palavras abençoem. A palavra é muito importante. O Senhor Jesus, amado irmão, ele disse aos fariseus que o Evangelho testificava dele. Mas os fariseus não queriam ouvir a sua palavra e ir a ele para ter vida, amado irmão. Eles rejeitaram a pregação de Jesus. Eles rejeitaram a palavra de Jesus. Mas quanto a nós se nós queremos crescer no processo de santificação, a Bíblia diz, amado irmão, que na oração de Jesus em João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer ser santificado, leia a palavra, guarde a palavra no coração e mais do que isso, tenha a palavra na boca. Para ser cheio do Espírito Santo, nessa carta, Paulo diz um negócio que eu acho interessante. Ele fala do contexto de culto, mas a expressão que ele usa em 5,18 é muito interessante. 5,19. No 18, ele diz, não vos embriagueis convindo qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a primeira coisa que ele diz que devemos fazer para sermos cheios do Espírito é falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com todo o vosso coração. Eu fico imaginando, e aí você fala com o seu irmão, eu vejo o Davi, eu viro para o Davi, a tua graça é melhor que a vida. E aí ele responde, glória a Deus, pastor, cantemos, tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. As nossas palavras têm que transmitir a adoração a Deus do nosso coração. Irmão, eu não sei se você sabe ter uma conversa que edifica. Você já sentou na mesa e parou com alguém para ter, amado irmão, uma conversa sobre as coisas do Senhor? John Bonney, amados irmãos, um dos maiores pregadores da história da igreja, o homem que escreveu O Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia, era um devasso, amado irmão, era um homem perdido, era um pecador. Mas um dia ele passou e viu duas mulheres conversando sobre o Senhor Jesus, sobre a salvação, e ele foi tremendamente tocado, ouvindo a conversa daquelas mulheres e creu no Senhor. Alguém ouve a sua conversa e crê no Senhor? Alguém ouve a sua conversa lá no trabalho e chega assim, olha, eu ouvi a sua conversa, você é crente, eu queria que você orasse por mim. Alguém fala isso com você? Para que você tem usado as suas palavras? Meu irmão, tem tanto servo de Deus que age com tanta tolice. Se você fala uma palavra doce, a sua esposa, amada irmã, amulece para você. Agora você já começa a reclamar, já começa a brigar. Mesmo que nós não estejamos de acordo, irmãos, nós temos que ser sábios e usar palavras que abençoam. Ah, irmãos, até com os nossos filhos, quando a gente vai repreender o filho, muitas vezes ele fica ali, mas quando você fala com o filho com doçura, filho, vamos pensar, o que você fez glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? E se o seu filho é crente, ele vai dizer, papai, não glorifica. Eu pequei, estou errado. que Deus nos dê sabedoria no uso das palavras. Amém, meus irmãos? Eu quero perguntar para você, como você tem usado as suas palavras? Que nessa noite, você fuja da palavra podre e você peça a Deus graça para falar e que edifica todos os dias da sua vida. Experimenta ficar calado. Experimenta ouvir. Quem diz que em toda roda você tem que falar? Quem diz que em todo momento em que as pessoas estão presentes, você tem que falar? É tão gostoso, irmão, e aprendendo a ficar calado? Quando eu era um pastor mais novo, em toda discussão teológica eu estava no meio. Tal, 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 tal. Depois eu falei, meu Deus, que bobeira. E aí a gente vai amadurecendo, irmão. E aí, às vezes, eu fico em roda teológica, eu fico vendo os meninos debatendo teologia, eu falo, Deus abençoa. Eu fico quieto. Não precisa. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para ficar discutindo. com o meu irmão. Se for para edificar, eu falo. Se não for para edificar, melhor ficar calado. Irmão, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Eu fico imaginando, eu dou risada das coisas que a Bíblia faz. imagina um cara, o cara não sabe de nada, é tolo, mas ele está numa conversa, ele vai, você vai falando assim, ele bota a mão assim, aí você fala, esse cara é telecomo, esse bicho é inteligente, ele faz a diferença, mas ele não sabe de nada. Mas a Bíblia diz que até o tolo, quando cala, vira inteligente. É tido por sábio. Então, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Que nessa noite, você ouviu o desafio de pregar o Evangelho. O Senhor nos mandou falar a palavra do Evangelho, porque os pecadores só serão reconciliados com Deus por meio da pregação do Evangelho. que se você nos visita nessa noite e precisa de perdão, de vida eterna, de salvação, você precisa reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, o Criador. Você precisa reconhecer que você pecou contra Ele e merece a sua ira. Você precisa confiar que Jesus amou você e na cruz Ele pagou o seu pecado. Você precisa se arrepender hoje e pedir perdão ao Senhor e dizer a Ele, Senhor, eu creio em Ti, eu confio que Tu és o meu Salvador, vem morar no meu coração, eu me entrego totalmente ao Senhor. E a Bíblia diz que se você invocar o Senhor assim, você será salvo. É essa palavra que eu estou falando aqui que você tem que falar, cristão. Você tem que entender que a Bíblia, irmão, traz... Pastor, resume aí a mensagem da Bíblia para mim. É claro que a Bíblia fala de Cristo Jesus, mas toda vez, amado irmão, você tem que prestar atenção que você vai falar o resumo da minha evangelização aqui com você é a cosmovisão bíblica. A Bíblia começa revelando o primeiro assunto da Bíblia é quem é Deus. Ele é o santo, soberano, criador e muita coisa a mais. Quem é o homem pecador? O homem pecou. Terceira coisa, mas esse Deus é um Deus de amor e mandou seu filho para redimir. E aí ele salva o seu povo e o seu povo peregrina nesse mundo. E no final de todas as coisas ele volta e vai transformar todas as coisas, mandar todos os ímpios para o inferno eternamente, vai tirar o pecado da vida do seu povo, vai transformar essa criação destruída em um mundo de glória. E nós habitaremos com ele eternamente. A Bíblia fala de criação, queda, redenção e consumação. Que, irmão, nós adotemos a nossa maneira de falar desse jeito. Que nós queiramos falar de um Deus criador. Que nós abramos a nossa boca não para o pecado, mas para o arrependimento. Que a nossa boca anuncie o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meu irmão, que a nossa boca enche as pessoas de esperança. Sabendo que, ainda que no Brasil haja crise, ainda que o governo queira cada dia mais estorquir as coisas da gente. Amado irmão, a gente tem, amado irmão, que confiar que Deus está no trono. Ele cuida de nós. E nós temos esperança de vitória no final. Que Deus te dê sabedoria no uso das palavras. Que a sua palavra seja uma bênção. Que você seja conhecido como alguém que fala para a glória de Deus. Que fala para abençoar. Que fala para ganhar almas. Que fala para trazer edificação e crescimento espiritual. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu peço, Senhor, irmão, que Deus faça de mim um homem que cada dia fale para ganhar almas. Fale para edificar a igreja. Fale para trazer reavivamento. Fale para ser benção. Fale para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Que você fale assim também. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar.